No Estados Unidos, a caça ao homem está em curso para capturar dois evadidos de uma prisão de alta segurança de Nova York. Richard Matt, de 48 anos, e David Seward, de 34, escaparam há cinco dias através de um tubo de evacuação de vapor. As buscas tendem-se desde ontem ao estado de Vermont. Mais de 450 agentes federais e locais foram mobilizados. Se vir pessoas com aspecto suspeito, não se aproxime. Ligue para a polícia, bloqueie as portas e certifique-se de que tomou todos os cuidados. Vamos trabalhar em conjunto para apanhar estes dois homens perigosos e voltar a prendê-los. O Vermont é um estado rural com densas florestas e hotéis sazonais, acessíveis por barco, através do lago Chaplin e fica a cerca de 60 quilómetros a sul da prisão. Estamos em início de época. Há ainda muitos comércios encerrados, onde eles se podem ter escondido. As autoridades suspeitam que os dois evadidos terão tido ajuda de cômplices no interior e no exterior da prisão. Há ainda muitas passadas. Obrigado.